Música Sensibilizar os participantes do projeto e o público beneficiado com a iniciativa sobre a importância da preservação do patrimônio cultural, local e regional é o objetivo do projeto Acervos da Memória, Pesquisa e Preservação de Bens Culturais do município de Pinhalzinho Esse projeto foi desenvolvido aqui no município de Pinhalzinho buscando registrar os acervos e as histórias preservadas por algumas famílias que aqui residem Então o que a gente vai ver aqui hoje é uma exposição itinerante em painéis Nessa exposição estão representadas algumas famílias que participaram de uma pesquisa que foram entrevistadas e preservam algum tipo de tradição ou de acervo cultural que é de interesse salvo aguardar para registrar essas tradições e deixar para as gerações atuais e do futuro conhecerem Então a gente vai além de conhecer a exposição, assistir um documentário que foi realizado durante a pesquisa em que essas famílias deixam os seus depoimentos contam suas histórias, mostram os seus acervos Então esse projeto é um projeto inteiramente gratuito que foi desenvolvido aqui em Pinhalzinho em parceria com o Museu Histórico e com a Fundação de Esporte e Cultura do município Ele pode ser acessado gratuitamente no formato digital também Então vocês podem estar conferindo, quem não esteve presente aqui hoje gostou da ideia, gostou do projeto, quer acessar, quer conferir pode acessar ele através das redes sociais que a gente vai deixar o link e também deixar o convite para que as pessoas visitem o Museu Histórico de Pinhalzinho que preserva muitas outras histórias como essa que a gente está registrando aqui e desenvolve iniciativas que são muito importantes para essa comunidade Esse projeto foi agraciado com o Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura edição 2022, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura e pelo Governo do Estado de Santa Catarina que é de onde provém os recursos para a realização dessa iniciativa O projeto é de iniciativa da Arco-Íris Produções em parceria com o Museu Histórico e também o Departamento Cultural aqui de Pinhalzinho e consiste em um documentário, exposições e também oficinas em contrapartida social O documentário e a exposição foram apresentados na Câmara de Vereadores aqui em Pinhalzinho Esse é mais um projeto que utiliza o nosso acervo aqui do Museu Histórico de Pinhalzinho no intuito de preservar a cultura, digamos, imaterial aqui da nossa região por isso é importante a gente registrar os testemunhos das pessoas que algumas não estão mais conosco, algumas estão e estão hoje presentes aqui nessa noite muito importante aqui para o nosso município e esse projeto vai no sentido realmente da missão do Museu Histórico de Pinhalzinho de salvaguardar o patrimônio aqui da nossa região então vai ser muito importante o lançamento desse projeto hoje tanto a exposição como o documentário para reforçar justamente a missão do museu lembrando que esse é um projeto do grupo de pessoas que já trabalhou conosco no museu e continuam trabalhando de forma indireta, a gente continua prestando assessoria todo o material de arquivo que foi utilizado nesse projeto é lá do nosso acervo então a gente continua caminhando juntos nesse sentido bom, a sensação é muito gratificante e sobretudo no sentido da gente rememorar as pessoas que já se foram, algumas dessas pessoas já se foram outras já estão presentes aqui mas é muito significativo a questão da gente elencar para as pessoas que cá estavam nos primórdios da fundação do núcleo urbano de Pinhalzinho que é ainda anterior à CCT1, quando Pinhalzinho se forma como município antes Pinhalzinho era povoado, distrito, pertencente a São Carlos então as pessoas que transitavam por aqui nesse espaço algumas delas estão aqui conosco e estão, digamos, preservadas dentro desse projeto e se Deus quiser para sempre dentro do nosso acervo museológico Música 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 Música